O Natal está chegando. Data muito importante para o comércio local, com grandes desafios e com uma perspectiva no aumento das vendas. Mas qual será o cenário para esse final de ano, o ano de 2020 que tanto mudou a vida de milhares de pessoas? E sobre esse cenário falaremos com Aderson Frota, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas. Fala um pouquinho para nós sobre a retrospectiva desse 2020 e como que vocês estão esperando o Natal. Muito obrigado, Roberta. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar com você, com o AmazonSat e conversar com o público. Eu quero cumprimentar todos que nos assistem e eu queria fazer, queria que você me permitisse fazer uma pequena retrospectiva. Os três últimos meses de 2019 foram excelentes. Isso, para quem vinha de cinco anos de crise, projetou uma onda de entusiasmo muito grande. E nós começamos a sonhar com números bem robustos. Entramos no ano de 2020, janeiro e fevereiro são meses e meio mortos. Por quê? O primeiro é época de férias e o segundo é carnaval. Então, as vendas são um pouco mais fracas e isso se estende por todo o primeiro semestre. Bom, de repente, em março, nós desembocamos no forço da pandemia e nós ficamos, todo mundo ficou meio desesperado e todo mundo ficou realmente atuando, sem saber qual era a porta de saída, de cegada, qual era o comportamento, o que ia acontecer e nós ficamos todos muito, 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 muito complicados. O ano de 2020 começou bem. O ritmo de vendas no varejo brasileiro estava crescendo até o primeiro trimestre de 2020, mas as expectativas positivas foram interrompidas pela pandemia do novo coronavírus. Bom, de certa forma, o que acontece? Nós, inclusive, nos relacionamos muito com empresários. Eu conheço muitos empresários, eu sou empresário há muito tempo, tenho grandes amigos, tenho vários conhecidos e muitos me telefonaram desesperado. Eu disse, olha, calma, vai ser constituído um comitê de crise e esse comitê de crise nós vamos poder conversar detidamente nesse comitê de crise. E foi um momento oportuno, porque de parte da academia existia um pensamento de que nós não iríamos abrir tão cedo. Era um momento de pânico, era um momento de... a rede hospitalar estava totalmente colapsada e aí tudo isso contribuía para gerar uma certa insegurança. Nós começamos a conversar sobre as questões básicas da pandemia, mas também sobre as perspectivas que eram decorrentes dessa pandemia. E aí nós ponderamos exatamente o que não era exatamente o momento da gente levar em consideração fatos tão relativos. Por exemplo, atribuir ao comércio o fato de gerar pandemia. Não era verdade. Uma empresa comercial não gera pandemia, ela é aberta, ela gera empregos, ela gera economia, ela gera arrecadação para o Estado tocar as suas atividades, mas gerar pandemia não. O comércio não essencial teve que parar de março a junho, quando se instalou a crise econômica causada pela pandemia. Então, num determinado momento veio a decretação da calamidade pública, na decretação da calamidade pública se fechou a atividade comercial. As outras atividades não foram punidas, não foram fechadas, mas o comércio foi de forma muito, muito preocupante, foi punido. Nós passamos mais de 100 dias de portas fechadas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz o levantamento mensal das vendas no varejo e no setor de serviço por Estado. A atividade comercial despencou a partir de março, após o fechamento geral do comércio em razão do período de isolamento social. Quem explica é o chefe do IBGE no Amazonas, Eucleção Mendes. O IBGE realiza todos os meses a Pesquisa Mensal do Comércio, PMC, que mede alguns indicadores-chave desse segmento econômico. Os últimos dados divulgados trazem resultados de setembro de 2020 e um dado interessante para avaliarmos a evolução desse segmento, considerando de modo geral todos os estados da região norte, é o acumulado do ano do volume de vendas do varejo, de janeiro a setembro de 2020, comparando com o mesmo período de 2019. Percebe-se que, de modo geral, até março, os estados apresentaram resultados positivos no volume de vendas acumulado, com exceção de Rondônia, com resultado negativo em janeiro e março, e Amapá, com resultado negativo em março. Mas, a partir de abril, o cenário se inverteu por conta da pandemia e, neste mês, seis dos sete estados tiveram resultados negativos. Com a reabertura das lojas, em junho, as vendas aceleraram, o que reanimou os comerciantes. O mês de junho, julho e agosto, foram meses excelentes. O comércio realmente teve um crescimento de vendas muito positivo, com muito otimismo e isso criou uma expectativa muito grande. Mas, nesse ponto, quando nós entramos em setembro, começamos a sentir as dificuldades, Roberto. Que dificuldades nós tivemos, então. O primeiro problema foi que nos faltou transporte, faltou navio e faltou contêiner. E agora nós estamos vivenciando um problema muito grave, que é a falta de embalagem em todos os parâmetros da embalagem. Metálicas, de vidro, de plástico, de papelão, tudo isso está faltando. Então, estudo, com mais o dólar que disparou, no momento em que houve falta de alguns produtos, o dólar realmente acabou disparando, isso acabou gerando aumentos expressivos no custo das mercadorias. Ao longo do ano, até aqui, as maiores quedas no volume de vendas foram 17,5 no Amapá, 17 em Rondônia, ambos em junho. Já as maiores altas foram 7,2 no Amapá e 5,7 no Amazonas. As empresas acumularam prejuízo e dívidas, como folha de pagamento e tributos. Além disso, tiveram que pedir socorro do governo federal. Uma empresa, mesmo fechada, ela jogue as despesas. Ela paga aluguel, ela paga fornecedores, ela paga folha de pagamento, ela paga o seu custo operacional. Tudo isso ela paga. E ela não pode atrasar, porque se atrasar, ela fica na de frente, como aconteceu profundamente em relação à parte tributária. Muitas empresas, até hoje, estão inadimplentes com a Receita Federal, com o governo do Estado e com o município. E sabe o que significa? Elas não podem se movimentar, elas não podem comprar, elas ficam impedidas. Elas estão inadimplentes, ou seja, estão empresas que faltaram com os pagamentos dos tributos. Aderson, e a antecipação do 13º salário, a liberação do FGTS, nós sabemos que lá no mês de junho teve essa alavancada. Mas isso também vai impactar agora em dezembro, porque foi algo que já foi consumido. Como está o consumidor perante isso? Porque também temos o auxílio emergencial, que ele acaba sendo algo que vai contribuir no final de ano. E contribuiu, e contribuiu fortemente. Quando o auxílio emergencial estava na faixa dos R$ 600,00, isso deu um ânimo à população. Aderson Frota ressalta que o setor de comércio e serviços é o maior contribuinte de arrecadação tributária estadual e do produto interno bruto, além de ser o maior empregador no Estado do Amazonas. Então, eu sempre repito com orgulho, Roberta, que na realidade o comércio tem um papel importantíssimo. A indústria, ela fica lá, instalada nos seus domínios, tudo bem, produzindo as mercadorias. Mas quem escuta, quem ouve, quem vê as reclamações, quem atende as necessidades do público consumidor e da população é a atividade comercial de serviço. O nível de desemprego também aumentou durante a pandemia. Atualmente, 14% da população brasileira economicamente ativa está desempregada, segundo dados do IBGE de outubro deste ano. Isso significa 13,5 milhões de pessoas. Antes da pandemia, a taxa de desemprego era de 10%. A maior taxa de desocupação na região norte, no terceiro trimestre de 2020, foi de 18,5% em Roraima e a menor, 10,9% no Pará. No que se refere ao número de empregados pelo comércio no Amazonas, ao longo de 2020, houve uma queda de 42 mil postos no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2020, mas um aumento de 30 mil postos no terceiro trimestre de 2020 em relação ao segundo trimestre de 2020. De agosto a outubro, quase 20% das pessoas ocupadas no Amazonas estavam empregadas no comércio, que foi a segunda atividade que mais ocupou no Amazonas nesse período. E também é a segunda atividade que mais ocupa na região norte. O Amazonas tem atualmente a terceira maior taxa de desemprego do Brasil. No que concerne ao mercado de trabalho no Amazonas, a taxa de desocupação no segundo e terceiro trimestre de 2020, vividos integralmente no contexto de pandemia, foram superiores ao mesmo período de 2019. Ficou em 16,6% no terceiro trimestre de 2020, frente a 13,3% no terceiro trimestre de 2019. O ano novo, são datas que representam muito para a população, para as famílias, para os empregos. E olha, nós entramos, desde outubro, nós estamos entrando nos temporários, nos empregos temporários. Que como nós tínhamos perdido, é provável que esses temporários permaneçam trabalhando. Aí vai depender exclusivamente do crescimento da economia. O ano de 2020, um ano completamente atípico para todos nós. Um ano extremamente desafiador, mas que todo bom empreendedor sabe como alavancar suas vendas. E palavras do Aderson Frota, você precisa estar atualizado para sobreviver e assim conseguir vender muito mais. Hoje, nós podemos dizer que nós estamos revendo o número, sem perder a perspectiva de que nós estamos em um ano positivo, apesar das dificuldades. Nós não vamos crescer o que nós estamos querendo, mas vamos crescer bem acima do que esse ano nos permitiu. Nós vamos crescer a 2,5% a 3%, com certeza, mesmo que nós tenhamos uma série de problemas que a gente ainda não pode resolver de boa forma. Estivemos aqui com Aderson Frota, presidente da Fê Comércio, e o programa Amazônia Anda volta já já. Dezembro, mês de grande relevância para o varejo. Temos o Natal, que promete uma grande retomada na economia. Falaremos hoje com Alain Bandeira, fundador do Grupo Tropical, que há décadas gera emprego e renda para a sociedade amazonense. Alain, comece nos falando da história da Tropical. Quantas décadas vocês já estão, quantas empresas vocês possuem? Tropical tem 41 anos. Entendeu? Então, essa nova loja foi inaugurada há poucos dias, mais 40 funcionários, vai ser admitido mais 6 agora. Nós iniciamos no centro da cidade, exatamente na Marquês Santa Cruz, e hoje nós temos do grupo 8 operações. 8 operações? E durante todo esse ano de 2020, que teve e estamos com a pandemia da Covid-19, como que se manteve o grupo durante todo esse momento? Isso foi um ano dificílimo. Nós somos uma empresa que trabalhamos produtos de época, quer dizer, o nosso foco é mais produtos de época. Carnaval, volta às aulas, Páscoa, festas juninas, festival folclórico, Halloween, dia da criança, dia das mães, Natal. Então, esse ano perdemos 5, 5. Páscoa, não houve Páscoa, festas juninas, perdemos muitas épocas dessas. Todo o comércio, não houve isso. Com a pandemia não aconteceu os eventos. Então, é um ano bem atípico, é um ano dificílimo. O Natal, quando o ano é muito difícil, as festas de finais de ano são muito fortes. O ser humano chega um momento que ele precisa comemorar, ele precisa relaxar, ele precisa fazer alguma coisa. As compras de vocês, geralmente são muitas coisas importadas. Teve algum impacto com relação a essa logística de importação? Sim, claro. Tanto nacional como importado. Tudo atrasou, a matéria-prima, a logística. Foi um ano atípico, um ano dificílimo. Alguns segmentos se deram muito bem. O pessoal de remédio, o pessoal de alimentação, que as pessoas em casa estavam comendo mais. Eu acho que talvez muito ansiosa. Agora, meu segmento e muitos outros segmentos tiveram dificuldade. Nas suas contas, no recebimento da mercadoria, no atendimento ao cliente. Dentro dessas oito lojas, que basicamente são lojas físicas, o e-commerce é uma realidade muito forte no teu grupo? Tem contribuído? Como que está essa mudança desse novo normal? Sim, é uma realidade. Nós estamos aprendendo. Agora, e-commerce é coisa de profissional. Não é qualquer um que sobra dinheiro, não é e-commerce. E-commerce é uma necessidade, agora é a coisa mais em cima ou mais embaixo, não sei onde é. Nós estamos há algum tempo aprendendo, não é e-commerce. Nós estamos investindo, não é para agora. Qual a tua maior dificuldade? A logística e ver realmente o que é que o cliente quer. Uma loja como essa, nós abrimos agora há dois, três dias. Nós vamos passar um ano para acertar o mix. No estado de Rondônia, o setor de comércio, serviço e turismo sofreu um duro impacto com a crise do coronavírus. A Federação do Comércio de Rondônia acompanhou a criação do Comitê Sócio-Econômico das Ações de Recuperação Econômica do Estado. O presidente da Federação do Comércio de Rondônia, Ranieri Coelho, comenta sobre as expectativas para este Natal, considerado a melhor data para vendas no país. Mesmo com a pandemia, nós empresários temos uma expectativa para que nós possamos alcançar os mesmos níveis de venda do ano passado. Sabemos que o cenário é difícil, sabemos dos problemas que estamos passando, mas nós, como os empresários, temos que ter expectativas, temos que acreditar, incentivar e apoiar o governo. E como ficam as contratações de temporários para este fim de ano? O cliente comprando no seu município, comprando nas lojas locais, valorizando os empresários do seu estado, com certeza haverá um número maior de contratações. Esses empregos temporários, que a partir de 2021, podem se tornar efetivos. Então, com a valorização do mercado local, os clientes comprando nas lojas de suas respectivas regiões, com certeza haverá uma procura para a contratação temporária, melhorando assim a questão do emprego, renda e sustentabilidade da sua região. O setor de supermercados foi um dos mais impactados positivamente neste período de pandemia. Para falarmos sobre isso, iremos conversar com Elane Medeiros, gerente do grupo DB de Supermercados, aqui na cidade de Manaus. Elane, conta para nós sobre o grupo de vocês, porque mesmo apesar de estarmos num período de pandemia, o grupo tem feito várias aberturas de loja. Como que está a situação econômica do grupo perante toda essa pandemia? Pois bem, a nossa rede, ela conta com mais de 30 lojas. E durante todo esse ano, apesar das dificuldades, nós conseguimos implementar vários dos projetos que estavam sendo tratados no ano anterior, no nosso plano master estratégico. Nós conseguimos inaugurar duas lojas, com funcionamento 24 horas, num segmento mais diferenciado, dentro do nosso próprio segmento de supermercados, e também ampliamos o funcionamento de outras lojas, também, até em função realmente desse momento de pandemia, onde os clientes precisavam de alguns momentos especiais para serem atendidos. E qual o segredo que você atribui ter conseguido, mesmo no momento de pandemia, abrir algumas lojas, aumentar o teu quadro de funcionários? Nós atribuímos tudo a isso, a um elemento que a nossa empresa, digamos assim, tem no seu DNA. que é, digamos assim, o sentimento da coragem. Os nossos empreendedores, desde o início, de quando começou toda a infraestrutura dos supermercados, resolveram que fariam esse tipo de negócio num momento difícil. Então, sempre foi muito dificultoso, digamos assim, porque é um segmento diferenciado, os nossos concorrentes cada vez estão mais fortalecidos, nós temos não só concorrentes aqui da nossa cidade, mas também players de outros segmentos, de outras regiões do país, que vieram para Manaus, porque, sem dúvida nenhuma, é uma das capitais que mais cresce no Brasil. Então, diante de tudo isso, a empresa resolveu que iria ampliar suas estruturas, tem em planos também aumentar o número de lojas para os próximos anos, mas esse ano foi um ano atípico, nem todos os projetos foram, a gente conseguiu, digamos assim, rodar todos os projetos, mas digamos que pelo menos 50% deles nós conseguimos, ao ampliar o número de lojas, ampliar o mix, fazer um treinamento bem específico de atendimento, porque nós sabemos que os nossos produtos, a maioria, são commodities. Os nossos clientes encontram os mesmos produtos em muitos concorrentes, em muitas, até mesmo pequenas empresas próximas de suas residências. A Associação Brasileira de Supermercados estima que houve um crescimento de 3,47% no segmento no primeiro semestre. E isso se deu consideravelmente pelo abastecimento de alimentos e materiais de higiene por parte dos nossos consumidores. Relação a tudo isso dos consumidores, o que você espera de um dezembro de 2020 em relação a 2019? A nossa organização, o DB Supermercados, ele acredita que nós vamos crescer em torno de 20%. É uma margem, normalmente o mercado está estimando 12%, é uma estimativa no geral, mas nós estamos um pouco mais otimistas, uma vez que nós ampliamos o número de nossas lojas, ampliamos o número de horas de funcionamento nas nossas lojas de 24 horas, e isso nos dá uma possibilidade de atender mais clientes, com horários diferenciados, e com o nosso funcionário também preparado para atendê-lo melhor. Geralmente o varejo, nessa data comemorativa, faz a contratação de temporários. Esse cenário pertence ao grupo ou devido à inauguração de outras lojas, vocês estão preferindo a contratação de pessoas efetivas? É, nós preferimos realmente, digamos assim, ajustar os nossos quadros, uma vez que nós iríamos precisar de um efetivo permanente, efetivo mesmo. Então nós não estamos contando esse ano com essa alternativa. Mas não é nada que possa se descartar, porque uma vez que, digamos assim, as coisas fiquem muito mais otimistas, nós vamos sim recorrer a esse recurso, porque nós sabemos que também é uma alternativa para o mercado. Conversamos com Elane Medeiros, gerente de recursos humanos do Grupo DB, sobre o varejo de supermercados. A pandemia do coronavírus e o distanciamento social deram prejuízo ao comércio tradicional, mas provocaram o aumento nas vendas pela internet no Brasil. Quem comemorou foi a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Com a chegada do novo coronavírus no Brasil, nós vimos um crescimento muito exponencial das vendas do comércio eletrônico brasileiro. Durante o início do ano, a nossa previsão era que o setor iria crescer em torno de 20%, porém, com a necessidade de isolamento social e as pessoas precisando se manterem em suas casas, o setor realmente teve um crescimento muito forte ao longo de todo o ano. Em alguns meses do início da pandemia, a gente viu que esse patamar chegou a mais de 100% em relação ao ano passado. E esse consumidor, que já estava mais habituado a comprar, passou a comprar de tudo este ano no comércio eletrônico. E aquelas pessoas que não tinham o hábito de comprar online, fizeram a sua primeira compra, tiveram uma boa experiência, na maioria dos casos, e passaram a comprar através do comércio eletrônico também. Alguns segmentos se destacaram mais nas compras pela internet, como produtos eletrônicos. As vendas do comércio eletrônico, elas sempre foram muito concentradas em compras de produtos de bens duráveis, ou seja, o brasileiro utilizava a internet para comprar produtos eletrônicos, produtos de telefonia, produtos de eletrodoméstico, produtos mais direcionados a itens de valor agregado um pouco mais alto. E aí, com a chegada do novo coronavírus no país e a mudança de hábito do consumidor brasileiro, nós vimos que esse consumidor agora passou a comprar praticamente de tudo pela internet, desde produtos de farmácia, produtos de supermercado, até produtos perecíveis, alimentos e bebidas. Então, a necessidade do isolamento social criou a obrigação do consumidor, na medida que precisasse manter em suas casas, tivessem que comprar praticamente todos os tipos de produtos através do comércio eletrônico. Então, esse movimento realmente foi algo que causou uma transformação do setor. A gente viu a inclusão de todas as categorias que eram compradas no varejo físico, realmente sendo transferidas também para o mercado de varejo online. O consumidor da região norte tem particularidades em relação ao resto do país, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. A região norte, que apesar de ainda ter uma participação não tão relevante no total de vendas do mercado de e-commerce brasileiro, hoje gira em torno de 2% do total de produtos que são comercializados através da internet para a região norte, mas um consumidor que já passou a ser um pouco mais engajado em comprar produtos através do varejo online, mesmo nessas outras regiões. E o setor em si tem investido muito para que esse consumidor de outras regiões passe a ter uma experiência um pouco melhor em relação a prazo de entrega, em relação a valor de frete. A distância geográfica e dificuldade de conectividade ainda limitam o comércio eletrônico na região norte, mas isso também dá espaço para o crescimento desse mercado nos próximos anos. Então, um movimento superinteressante que tem ocorrido no setor e isso muito impulsionado pelos grandes varejistas é a descentralização dos centros de distribuição. Então, a gente tem visto aí a abertura de diversos centros de armazenamento de produtos ao longo de toda a região nordeste, na região norte. Isso faz com que novos consumidores desse setor possam comprar produtos através do e-commerce e receber esse produto de forma muito mais rápida e pagando valor de frete também extremamente mais baixo, comparado com os anos anteriores. A Confederação Nacional do Comércio projeta alta de 3,5% no produto interno bruto em comparação a 2019 e de 5% no comércio, o destaque para a consolidação do e-commerce ocorrido durante a pandemia. Em um cenário mais positivo, o comércio no mês de dezembro deve estar no mesmo nível de 2019. Mas a atividade comercial vai demorar até recuperar os prejuízos acumulados. Estamos chegando no final de 2020, um ano bastante desafiador para o comércio local, devido à pandemia da Covid-19. Mas mesmo assim, o varejo, o comércio como um todo, está buscando se inovar e, com muito empreendedorismo, ter uma data comemorativa de final de ano bastante promissora para que se tenha a recuperação da sua economia. E o programa Amazônia Anda fica por aqui. Amazônia Anda Amazônia Anda